Fala tio Chico, boa noite, oi Fred, tudo bom? Espero que esteja todo mundo bem, tio Chico estou acompanhando a live aqui, não sei se o senhor vai lembrar, provavelmente não, porque muita gente, mas eu sou o rapaz de Goiânia aqui da R3 que tinha uma 125, aí da 125 pulou pra Viraga, da Viraga pulou pra Tenerê, da Tenerê, ele pulou pra saber quem é o Zé, e aí depois morreu na R3, né, em 2021, de, ela passei ela com 28 mil km agora, e graças a Deus consegui vender ela na última live que teve, na última não, umas duas semanas atrás, eu acho que eu lembro que você falou que queria vender, é, um último mês atrás, eu tinha mandado pro senhor e eu tava querendo vender, né, porque eu era dono de posto, R3, nossa senhora, me faliu, literalmente, Eu lembro, tem PVA, tem tudo, tudo mais, né, assim, é uma moto muito cara de se manter, principalmente, né, pro dia a dia, impossível, e eu lembro, juro, muito mesmo, papo de 2 mil km por mês, entendeu, então não dava, impossível manter ela pro dia a dia, fora, né, os gastos mesmo, assim, pneu, óleo e tudo que nessa bota a gasolina, né, seguro, Entendeu? E aí, graças a Deus eu consegui vender, e eu tinha um, fiz um outro negócio aí, e... calma aí, deixa eu... voltando, que eu tô no trabalho, é, fiz outro negócio e ainda sobrou uma graninha, E aí eu enterei, eu consegui vender a R3, né, só atualizando, por R$25,00, fiz o, acho, tipo assim, acho que fiz um bom negócio, provavelmente fiz um bom negócio, né, paguei R$22,00 nela, vendi ela por R$25,00, e... Mas ter aquele gasto, igual você falou, eu não tô lucrando nada, tô só, se pagou, né, e assim, tio Chico, garanto que não se pagou. Eu vi um vídeo que o senhor postou agora, recentemente, de sobre downgrade, né, eu fiz um downgrade aí, tecnicamente, né, e um up da minha vida, porque eu saí dessa bomba, e, tipo assim, o senhor não vai aprovar, com certeza não. Comprou um carro, tô vendo aqui. Fã de CG e tal, mas eu peguei uma Titan, né, fã, R$150,00, 2012, e comprou um carro. Pro dia a dia, porque eu ando muito, muito econômico, graças a Deus, nossa, foi, pra mim foi um bom negócio, né, porque IPVA eu pago R$80,00, é, R$80,00 não, eu seguro R$80,00, IPVA R$300,00 e pouco, é, boto gasolina ali, esqueço, entendeu, que eu voltei, não preciso ficar todo dia, 3 em 3 dias abastecendo, e comprei um carrinho pra família também, né, tô casando agora, e a mulher também tava doida pra vender a moto lá, e aí comprei um carrinho Fiestinha também, não é tudo novo não, tudo bem, bem mais velho, Fiesta, Show de bola. É, 2004, 2005. Tá bom. Algo assim, completinho, bem conservado mesmo, sabe, fiz a revisão em tudo, tudo certinho, graças a Deus, e assim, esse downgrade foi um upgrade na minha vida, na verdade, e assim, o pessoal tem muita vergonha de downgrade, né, e realmente me salvou esse downgrade. Que relato legal. Então, esse downgrade me salvou, tio Chico, e eu só queria mandar um abraço aí, e obrigado pelo conselho lá de me livrar dessa bomba, que foi R3, e fica com Deus aí, abraço pra todo mundo. Um beijo, Fred, gente, eu vou mostrar aqui, olha só a conquista do Fred, ó, que legal, velho, parabéns, viu, Fred, parabéns pela conquista, tá aqui, velho, parabéns, cara, você fez aí o consumo consciente, tá? Fico feliz, que você seja exemplo pra mais outras pessoas, tá? Você fez um upgrade na sua vida, como você falou, parabéns, se livrou de uma desgraça, de uma bomba, que ia ficar ali consumindo dinheiro, e eu preciso te dizer, não, você não ficou elas por elas, não. Quando você compra uma moto, você paga imposto, quando você vende a moto, você paga imposto. Então, nesse tempo que você ficou com a moto, você gastou com combustível, manutenção, talvez seguro, você pagou imposto. Então, você paga imposto. Então, todas essas operações de venda e compra, compra e venda, e no intermédio disso, você usando a moto, você tá pagando imposto, você tá perdendo dinheiro. Entende? Então, não ficou elas por elas, você ficou no prejuízo. E ainda mais sendo a moto cara de manter pra algumas pessoas que querem usar no dia a dia. Então, você fez a melhor coisa, comprou um carro, você tá aí, você falou que você tá formando família, é... Comprou um carro, não importa, você comprou um carro legal, e dependendo do motor, esse carro é bom mesmo, não quebra, é um carro bom. E comprou uma moto que vai te atender. Parabéns, viu, Fred? Um beijo pra você. E comprou um carro, não quebra, é um carro, não quebra, é um carro, não quebra.